Bem-vindos a mais um vídeo 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 Tá bom? Bem-vindos a mais um vídeo 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 também, ó, o portão também todo limpinho deu um pouquinho de trabalho né gente, mas como pensou ficou bem limpinho tudo arrumadinho também, ó e é isso, o tempo já tá assim, ó uma nuvem bem preta, não sei se vai chover ó e é isso meus amores, espero que vocês tenham gostado tá bom? Bom meus amores, esse foi o vídeo de hoje gente, espero que vocês tenham gostado tá bom ainda a nossa companhia, eu e Beatriz como sempre aprontando muitas, né muitas gargalhadas, espero que vocês tenham gostado tá bom, da nossa companhia gente, não saia do vídeo antes de deixar o seu like, deixa o seu like aí pra nos ajudar tá bom? Compartilha aí também o conteúdo pra nos ajudar, né ó essa vergonha aqui, ó ia limpar a pata dele tá bom? Continua nos ajudando aí compartilhando o nosso vídeo não esqueça de deixar o seu like aí também, tá bom? E é isso meus amores, fiquem todos com Deus um grande beijo, fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto